A família procurou o Departamento de Jornalismo da TV Sudoeste na época do desaparecimento. A mãe da jovem contou que Ellen Sterda Rocha Bernardi saiu de Pato Branco no dia 21 de novembro de 2020 com destino a Clevelândia para visitar um namorado que conheceu pelas mídias sociais e nunca mais fez contato com a família. Um corpo foi localizado no município de Clevelândia no dia 18 do mês de abril deste ano por homens que andavam pela mata próximo à PR-459. A família da Ellen realizou coleta de material para o exame de DNA. De acordo com o delegado de Clevelândia, Wagner Ferreira, os resultados foram entregues à família nesta quinta-feira 26, confirmando a identidade, sendo de Ellen Bernardi. A Polícia Civil de Clevelândia investiga o caso.